Eles que neste ano de 2021 completaram 25 anos de existência na cidade de Agua Boa, jubileu de prata aos desbravadores que tem o nosso respeito, tem o nosso carinho, o nosso incentivo. Grupos desbravadores da Igreja Adventista, bem sob a coordenação do diretor Jarmil Miquel, Alfa do Araguaia. Nós temos 45 membros, que fazem parte desse grupo. Hoje, temos a reserva de 35. Sejam todos bem-vindos. Nós somos o blog Alfa do Araguaia, desbravadores. Estamos na cidade de Agua Boa há 25 anos. Nós somos um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trabalhamos com crianças de 10 a 15 anos, três partes, física, mental e espiritual. Grupo, sentindo! A Igreja Adventista do Sétimo Dia. 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 O Sétimo Dia. A Igreja Adventista do 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 Sétimo Dia. Vem só para o lado. O lado. Esquerda, vou lá. Esquerda, vou lá. Esquerda, vou lá. Meia volta, vou lá. Meia volta, vou lá. Esquerda, vou lá. Atenção, clube. Esquerda, vou lá. 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 Comandos, avançar. Atenção para o alto empadamento. Alto empadamento. Alto empadamento. Alto empadamento. Atenção para o alto empadamento. 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 Atenção para o Atencípio do lado Atencípio do lado Atenção para a evolução Atenção para a primeira evolução Primeira, primeira evolução No norte e no sul, no leste e no oeste Atenção para a segunda evolução Segunda, segunda evolução No norte e no sul, no leste e no oeste Estaremos com você até o norte é velho E o céu a balar e a terra temer Somos a fadar a vaia que irá te proteger Porque Jesus é o nosso guia e não há o que temer Atenção para a primeira evolução Terceira, terceira evolução No Brasil, no Dubai, na Argentina, no Equador No Chile ou na Rússia, eu sou um desarmador Estamos todos juntos com a força de um novo Vencendo um desafio com coragem e reunião Unindo sempre de sua trocação Esquerda, boa! Esquerda, boa! Meia, volta, boa! Meia, volta, boa! Atenção para a segunda evolução Quarta, volta, volta, volta Atenção para a segunda evolução Atenção para a segunda evolução Quinta, quinta, evolução Atenção Atenção para a segunda evolução 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 Obrigado.